Fala galera, sou Fabiano Bronzeado, você está no Culele Land, fica aí! O tutorial de uma música das antigas aí, pra velha guarda, que curtia aquele rock gospel dos anos 90 até anos 80, anos 2000 também, Oficina G3. A música escolhida do Oficina G3 pro tutorial de hoje é a música Quem? A música que parece ser difícil, mas ela é extremamente fácil, usa pouquíssimas notas e vou passá-las pra vocês hoje, tá bom? Antes disso, vamos pra batida, né? Vamos começar pela batida hoje. Essa batida é baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. E o intervalo pra executar ela de novo. O tom da música é Ré menor E toda a parte da estrofe, ele toca apenas Ré menor O coro ele muda, o coro ele usa os seguintes acordes Ré menor Dó maior Dó maior Dó maior Si bemol com sétima maior Aí Fá E Sol É isso Quem vai ouvir a minha voz Quem vai chorar as minhas lágrimas Quem vai chorar as minhas lágrimas Se tornar membro Por que não, né? E se ligar nos próximos vídeos, tá bom? Até a próxima Tchau